Estavam num barco a pescar Pedro e André, seu irmão Quando passava Jesus Fez-lhe a cena com a mão E se se me acompanharem Pelos caminhos que eu for Prometo fazer de vocês Pescadores de homens Partirão seguindo Jesus Saindo das trevas pra luz Mas não sabiam quem era Nem mesmo se era Jesus Foi muita fé Daqueles santos rapazes Parece que no mundo de hoje A fé não existe mais Na frente encontraram Outro barco Tinha vários pescadores Estava João e Tiago Os filhos de Zé bebê Quando Jesus perguntou Se aceitavam o convite Deixaram o pai e os amigos Pra Jesus acompanhar Foi muita fé Daqueles santos rapazes Parece que no mundo de hoje A fé não existe mais A fé não existe mais A fé não existe mais